Imagina só aquele sanduíche bem suculento com bacon, hambúrguer, salsicha. Calma, calma, a matéria hoje não é sobre esse sanduíche, e sim sobre esse outro aqui. O sanduíche de sorvete. Tão calórico quanto o primeiro, esse atende outro tipo de desejo, o dos fanáticos por açúcar. O Pedro garante que gosta das duas opções. Falou em sanduíche, é com ele mesmo. Tanto faz se é de doce ou de sal. Eu gostei muito do sabor do sanduíche. É muito gostoso que tem essa mistura entre o sorvete e o waffle, que caiu bem essa combinação. Se você precisa de um sanduíche e você quer as duas misturas, é uma boa pedida. Outra opção campeã de vendas dessa sorveteria, que funciona 24 horas na capital, é a taça havaiana. Mas bem que poderia chamar taça da tentação. Dá uma olhada nisso. A preparação tem um toque especial. Na verdade, o que sustenta o sorvete é o próprio abacaxi. Ele é cortado ao meio, o talo é retirado e a fruta é cortada em tiras. Em seguida, três bolas de sorvete extremamente bem servidas são colocadas sobre o abacaxi. Os sabores são a escolha do cliente, que nesse caso, escolheu prestígio, pavê italiano e também iogurte com frutas silvestres. E para finalizar, ainda vai chantilly, castanha, biscoito, cereja e cobertura de morango, chocolate e caramelo. Pronto! O pedido serve tranquilamente duas pessoas. Geralmente, quem mais pede a taça havaiana são os casais, para dar aquela adocicada na relação. Bom, e para provar essa delícia, para degustar a famosa taça havaiana, eu vou conversar aqui com esse casal, que é o Igor e a Stephanie. É a primeira vez que eles vêm à sorveteria durante a madrugada. Por que vocês decidiram pedir justamente essa opção, a taça havaiana? A gente ficou com curiosidade, né? Porque a gente viu no cardápio, a gente achou bonito. Aí, mais na curiosidade mesmo. E olha, tem muito sorvete, tem cobertura, castanha, um monte de coisa gostosa. Tá ansiosa para provar? Muito ansiosa. Acho que vai ser uma mistura de sabores, né? E tá chegando aqui, olha só! Por que que combina, então, esses sabores, né? Que não são de fruta, sabores um pouco mais de... que vão leite, né? Creme, por exemplo, com o cítrico do abacaxi. Por que que dá certo isso? Porque, tipo, igual escolheram um pavete italiano, é um sorvete meio doce, com uns pedaços de chocolates. E o Prestígio, ele é um sorvete meio termo. Não muito doce, nem muito cítrico. E aí, Igor, o que é que você achou aqui da Taça Havaiana? É maravilhoso! Esperou o que eu esperava aqui, bem melhor do que eu esperava. E você, Estela? Achei bem interessante, porque tem um sabor cítrico e, ao mesmo tempo, é bem doce.